E se você investe em Azevedo e Travasso, aproveitou aqui esta alta, só deste mês de 60%, tem que tomar cuidado com alguns aspectos de reversão, especialmente na data de hoje, onde está caindo quase 4%, e você tem que prestar bastante atenção aqui a este ponto que iremos falar no vídeo, a questão de taxa de aluguel e aumento dos contratos de aluguel de ação. Você sabe que o aumento das taxas e do número, ou volume de contratos de ações alugadas, ela pode gerar aquele efeito do short squeeze, pode realmente elevar muito a cotação, mas também pode enfileirar muitos contratos derrubando o preço de uma forma abrupta para baixo. Então o que a gente pode observar aqui? A gente pode observar que de fato o número de contratos ou ações alugadas estava relativamente baixo e começou a subir. Por que começou a subir? Porque o preço da ação também começou a subir só neste último mês. Quando a gente tira o gráfico dos últimos seis meses, a gente percebe que saiu de um poço aqui de aproximadamente R$1,20 e o preço começou a subir. O que muitos trades do mercado começam a observar? Bom, dado o histórico recente de Azevedo e Travasso, por exemplo, olhando aqui só no gráfico de 12 meses, eles observaram alguns padrões, que a ação sobe, cai, sobe, cai, sobe e cai, e os topos nunca são iguais que os anteriores, fora este período aqui. Então o que acontece? Eles começam a comprar muitos contratos de venda descoberta no mercado de opções ou aluguel de ação. Então, conforme vai aumentando a quantidade de ações alugadas, eles começam a aumentar o volume de venda descoberta. O que uma hora mais cedo ou mais tarde começa a gerar uma força negativa sobre o papel. E o que a gente tem visto aqui é o início desse comportamento. Por quê? Uma vez que está aumentando bastante a quantidade de ações alugadas, ou seja, saiu de 1% indo para 6% do total de ação, eles estão entendendo que aqui pode ter uma reversão, e o que eles querem fazer? Eles querem alugar ou fazer uma venda descoberta, pegando a ação, por exemplo, a R$10, devolvendo ela a R$5, e eles vão lucrar toda essa diferença aqui. Então tomem bastante cuidado com o aumento do volume de ações alugadas, bem como o número de contratos. A gente percebe que aqui está tendo uma procura muito grande, ou seja, há uma torcida para que a Zevedo e Travasso caia. Isso daqui, esse preço, eles esperam que caiam para que eles possam devolver a sua ação mais barata e lucrar com a diferença. Essa é uma prática do aluguel de ações dentro do mercado financeiro. Muitos analistas falam disso, por exemplo, lá fora o Peter Lynch fala sobre aluguel de ação, aqui também o Barsi fala, e eles sempre falam contra essa prática, que acaba trazendo muita volatilidade para o papel e imprevisibilidade, obviamente. Além de ser um efeito especulativo, na opinião deles, porque ninguém pode vender algo que é alugado, isso é um estelionato, mas no mercado de ações isso é possível. Então um ponto aqui de atenção para todos vocês. Lembre-se o que aconteceu com a Ambipar. Quando a gente olha aqui para a Ambipar, vou pegar aqui o ticker 3, quando a gente olha aqui para as posições, veja que aumentou muito a quantidade de contratos e de ações alugadas aqui da Ambipar. Só que no caso delas, aconteceu o seguinte, aumentou bastante o volume de contratos, saiu aqui de 3% para 11%, mas aqui teve um efeito contrário, um efeito rebote. Como começaram a alugar muitas ações na expectativa de que o preço caísse, não tinha mais contrato para alugar. Aí o que aconteceu com a cotação? Começou a vender os contratos dos preços mais altos, começou a liquidar a venda, fez com que o preço dela disparasse. Aqui também um efeito de short squeeze. Então duas coisas aí podem acontecer de uma hora para outra, mas o que a gente tem observado aqui na Azevedo, dado esse crescimento aqui de quase 60% do fundo aqui para cima, na verdade deu quase 70%, pode estar entrando aqui num momento de reversão, ou seja, finalizando os contratos. As vendas a descoberta podem estar vencendo o book de oferta entre compra e venda, e aqui agora começar esse preço para baixo, finalizando esses contratos aqui. Então tomem bastante cuidado. Caso você seja novo no mercado de ações, a gente sempre fala isso, ensino bastante lá no nosso MIC, o método do investidor consciente, onde a gente basicamente constitui aqui a nossa carteira de ação, a gente divide e pega numa pizza, metade da pizza aqui das empresas perenes, pagadoras de dividendos, aqui a gente faz um fundo de reserva e aqui a gente segue o método do Peter Lynch, pegando ações de commodity realmente descontadas e que pagam dividendos. Tanto é que aqui eu trago um gráfico um pouco dessa estratégia que a gente segue, caso você queira conhecer essa estratégia, logo mais vou estar falando sobre essa nossa estratégia, então fique aí ligado, é uma estratégia que gerou 28 vezes no prazo de aproximadamente 10 anos de investimento no fundo do Fidelity, que é o Peter Lynch aqui que gerenciava. Então 1 dólar virou 28,14 dólares sobre a gestão dele, empresas cíclicas, bons momentos, isso depois eu vou explicar um pouco mais como funciona, contra o índice do mercado que multiplicou só em 6 vezes nos últimos 10 anos. Então isso é um pouco daqui do que a gente segue como estratégia de investimento. E uma coisa que o Peter Lynch diz que você deve evitar são essas ações que geram muito burburinho e boatos no mercado. A gente já falou da azevedo e travasso, desse tipo de comportamento nos vídeos anteriores, e é uma coisa que a gente percebe nesse tipo de empresa. Não estou aqui fazendo juízo de valor de nenhuma empresa, até porque a gente quer que as empresas realmente se deem bem. Mas o que acontece, pelo menos o que eu tenho percebido, são praticamente a cada semana é um fato relevante, causando movimentação no mercado. Isso lembra um comportamento muito típico de inflagem de preço em virtude de notícia. Então, por exemplo, a azevedo e travasso integram o índice de small cap. Ela reduz o prejuízo. Anuncia aquisição. Logo depois de aquisição tem aumento de capital. Uma coisa que o mercado não gosta muito, então ela mistura um pouco de notícia ruim com notícia boa. Aqui, homologação do aumento de capital junto com combinação de negócios. E você até pode perceber aqui no próprio gráfico da azevedo e travasso, quando a gente pega aqui a posição de aluguel, veja que aqui ela tem feito, num prazo muito curto, pelo menos três aumentos de capital aqui. Ela saiu de 93 milhões de ações no mês 10 do ano passado. Aí, no mês 11, ela pulou para 167. Então, saiu de 93 para 167. Depois, menos de um mês depois, para 187. Então, ela misturou aqui notícias boas, aquisição com efeito de aumento de ações. Tomem cuidado. Se você não participar da subscrição, você vai ter aí o seu capital totalmente reduzido. Outra coisa também importante, a gente sempre fala desse jeito Peter Lynch de investir, onde a gente está combinando aqui no nosso MIC, o Método do Investidor Consciente. Por quê? Porque empresas de commodity, boa pagadoras de dividendos, na verdade, empresas de commodity, quando você pega no ciclo, pega no momento certo do ciclo, você consegue comprar elas baratas e elas têm no seu DNA boa distribuição de Provenc. Então, se você pegar aqui a lista das 10 mais que pagaram dividendos, tanto nos últimos 12 meses, quanto só em 24, pelo menos 7 delas aqui é relacionada com commodity. Por exemplo, Petrobras, Bradespar, que replica ali a Vale, Metalúrgica Gerdau, holding da própria Gerdau, CSN Vale, essas 3 aqui não entram, e depois CSN Mineração. Então, nós temos aí pelo menos 6 ou 7 que contemplam a questão de commodity, especialmente pagando bons dividendos, que é o que elas praticam aí no mercado. É por isso que o jeito Peter Lynch de investir, a gente tem que ter bastante ciência do momento certo de entrada. Isso a gente explica lá no nosso MIC, no nosso Método do Investidor Consciente. Outra coisa também importante, já que a gente fala de método, é a gente avaliar sempre os aspectos fundamentalistas. Então, eu quero chamar a sua atenção hoje aqui para quais as ações estão realmente em um bom ponto, segundo Joe Greenbridge e Benjamin Graham. Você percebe que aqui no nosso canal, no nosso conteúdo, a gente não fala nada da nossa própria iniciativa, da nossa cabeça, o que é. É sempre com algum tipo de embasamento fundamentalista, ou seja, tentando trazer informação mais cristalina e fundamentada que tem hoje sendo praticada no mercado financeiro. Então, por exemplo, eu mencionei o Peter Lynch, agora eu estou mencionando aqui Joe Greenbridge, que é o pai da Magic Formula, e também Benjamin Graham, professor e mentor do Warren Buffett, que estabeleceram alguns parâmetros de precificação de ação ou classificação em cara e barata. Então, por exemplo, se eu pegar aqui o ticker da Zev de Travasso, a Zev 4 e der um Enter, eu já sei aqui, só pelos dados aqui, tanto de cotação, PL, preço, valor patrimonial, ROE negativo, que ela é uma empresa realmente cara e que não vale nem a pena investir do ponto de vista fundamentalista, porque não tem nem como fazer um cálculo do valor intrínseco dela, porque a empresa sempre no negativo, sempre não, nesse caso aqui, nesses trimestres, no negativo. Mas se você quiser encontrar boas ações, boas e baratas, eu simplesmente venho aqui no filtro, coloca baratas para Graham e também baratas para Greenbridge, coloca aqui somente. Pode até usar um filtro aqui de liquidez, se quiser dar uma, para aparecer algumas ações aqui meio que esquecidas, colocar 50 mil, pagando pelo menos 6% de dividendos. Então, o painel usa filtros inteligentes. Vou deixar aí para vocês o link na descrição e também nos comentários. E são várias empresas de diversos setores, pagando pelo menos 6% de dividendos. Então, a gente encontra algumas pérolas aqui, por exemplo, empresa de R$11,00 podendo chegar a R$21,00, empresas de R$10,00 podendo chegar a R$15,00, empresas de R$10,00 podendo chegar a R$19,00, empresas de R$18,00 podendo chegar a R$41,00, R$26,00 podendo chegar a R$62,00, enfim, quero deixar aí disponível para vocês. O preço, ele é praticamente só representativo, versus o benefício que você vai ter de adquirir um painel desse. E se você perguntar para mim hoje como é que está o meu ponto de vista em relação às evas de travassos, eu vou fazer para você aqui o nosso desenho do nosso querido Mickey, o investidor consciente. A gente sempre faz três bandas aqui de proximidade, ou seja, três áreas de ações próximas. Próxima de mim hoje está a Banco do Brasil, aquela que eu realmente hoje dedico, meu capital, meu tempo de estudo, investimento. Então hoje as ações que estão mais próximas, a TRPL também com uma boa oportunidade. Por exemplo, o Banco Paine, que eu gosto bastante, assim como o Banco Baza. Na segunda onda aqui, que já seria meio que oportunidade, está entrando um pouco de Bradesco, versus aquele, em virtude do custo, oportunidade. Também tem outras, por exemplo, daqui da parte de commodity. Vamos colocar aqui, por exemplo, a própria Vale, a Holding, sua da Bradespark, está bem descontada. Aqui também a gente poderia colocar a Irani, também tem a Home. Enfim, são essas ações que estão no meu radar de visualização, preço, desconto e tudo mais. Logo mais eu posso falar de algumas outras aqui também que perfaz essa minha área de estudo, que eu realmente dedico tempo a observar elas certinho. Tá bom? Pessoal, se gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like, também se inscrever no nosso canal e compartilhar o conteúdo. Até mais. Obrigado. Tchau, tchau.